Assim que alcançarmos as tropas americanas, temos que entrar em contato com o Valkyrie. O Garrison sabe quem está a bordo, certo, Hannah? Só ele e mais ninguém. Quanto menos souberem, melhor. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Foco naquele BMW. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vem, vem! Tá vendo eles? Tchau. 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 Entrada no túnel, limpa! Parece limpo. Cuidado, deve ter uma saída do outro lado. Ana, por que você tá tão calada? Você tá bem, Ana? Tá. Tá. É, eu tô bem. Reg, Reg, depois da ponte. Cidade Velha. Esses filhos da puta desses russos estão chegando para um assalto total. Eles tão preocupados com o forte americano na Cidade Velha. A gente podia pegar a cabana nas costas deles. Direto pra linha de frente. Com sorte, antes de os nossos serem atacados. Tô bem, Reg. Tchau. LF, 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 LF! Tudo bem, Reg, decidem proteger essaização. LF gyvescUM Weas裝, dbuter humansит a måste serpiu da sua intenção! Vem, Ursluz. marcura princesa, forms par 18ốn até mesmo,ify-no-éus. Vem, guarda Kumuja. LF décadas ou o mé請rião, laughter. Não thank you. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Filho da puta Mata a cor, professor! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?